Você Reclama Eu digo para ser o seu marido E o casamento entre nós dois foi muito errado Então por que não diz qual é a razão? É mais bonito dizer logo a verdade Eu sempre fui escravo do seu coração Nunca deixei de fazer sua vontade Se está pensando em me deixar por outro alguém Por mim você pode partir até agora Há um ditado que ninguém é de ninguém Um amor vem enquanto o outro vai embora Você Reclama Que não é feliz comigo Que não suporta mais a vida ao meu lado Que eu não sirvo para ser o seu marido E o casamento entre nós dois foi muito errado Então por que não diz qual é a razão? É mais bonito dizer logo a verdade Eu sempre fui escravo do seu coração Nunca deixei de fazer sua vontade Se está pensando em me deixar por outro alguém Por mim você pode partir até agora Há um ditado que ninguém é de ninguém Um amor vem enquanto o outro vai embora